Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar fazendo um emergê em aeronave rapaziada Exatamente isso, topzera demais galera A galera tá pedindo muito, ele mano me traz um emergê de aeronave aí Então tá aqui galera, vamos trazer um emergê de aeronave usando o slot mágico, tá bom? Vamos lá, vamos botar esse slot mágico pra trabalhar aqui, beleza? Galera, atualização de hoje, teve uma triciclo lá, teve umas paradinhas da hora Não tem muito veículo em promoção, tá bom? Vou passar um feedback rápido dos glitch aqui Aparentemente, mano, parece que tudo que tava funcionando continua Aparentemente, tá bom? Não temos nenhuma informação Nada, os boot lá da Rockstar não disse que teve patch nenhum Tá bom? Aparentemente, tudo tranquilo, ok? Tá certo? Então vamos lá Pessoal, pra fazer esse método aqui, topzera, de você estar fazendo o emergê Bênis em aeronave, tá bom? Vamos precisar da ajuda de um amigo Quem tá me ajudando aqui é o Scott Valeu meu parceiro, brigadão pela força Estou fazendo uma sessão de amigos, tranquilo Ou pode ser por convite também Tá bom? Vamos falar o requisito do amigo O amigo precisa ter o centro de operação móvel A gente vai precisar que o amigo tenha um centro de operação móvel Ele precisa ter a base, tá bom? Pra mim fazer a minha aeronave mod Eu vou fazer o Akula, beleza? Então ele vai precisar do Revolter Tem que ser o Revolter O Revolter na estampa que eu quero jogar pro Akula E o meu amigo precisa ter o Akula pra passar pra mim também Tá bom? Então ele tem um Revolter na tartã azul Poderia ser um Revolter na tartã vermelha Um Revolter na estampa da moeda Um Revolter na estampa dólar Ou um Revolter naquelas estampas monograma, colorida e adourada Ah, mas irmão, tem que ser o Revolter? Tem que ser o Revolter Porque ele é um veículo armado Mas ele vende na legendária Porque se for um Tampa, um Ardente Ou qualquer outro veículo Eu não consigo entrar com ele ali no estacionamento Veículo armado não entra no estacionamento, ok? Então tem que ser um Revolter na estampa que você quer Tá bom? Então galera, a parada é o seguinte O meu amigo vai fazer um bug ali no cassino Ele não precisa ter o cassino Ele só vai fazer o bug ali na entrada do cassino E mais pra frente eu vou explicar um detalhe também Que tem no Akula que ele vai me passar, tá bom? Isso eu vou explicar adiante, ok? Então eu agora, o que eu vou precisar? Tá bom? Eu vou precisar do centro de operação móvel Dentro do centro de operação móvel Eu tenho um slot mágico, tá bom? Vai lá, pega, faz o transfer E coloca seu slot mágico aqui dentro Do centro de operação móvel, tá bom? Pra armazenar veículo dentro do centro de operação móvel, galera Você vai lá na configuração dele Em renovar lá na Warstock E você deixa no espaço 2 Você deixa módulo vazio Ou oficina de armas Não pode ser oficina de armas e veículos, tá bom? E no espaço 3 O armazém pessoal de veículo, tá bom? Beleza? Então a parada é o seguinte A gente precisa ter o modo de mira diferente também Tá bom? Vamos seguir amigo com o modo de mira diferente Eu estou usando mira livre Assistida Eu vou seguir qualquer amigo meu Que esteja jogando GTA Online Com trava, tá certo? Então eu já tenho os amigos aqui Já testei, tá bom? E eu já sei o amigo que eu tenho com trava Pra mim poder seguir Tá bom? Então a parada é o seguinte Galera, pra gente fazer o glitch O meu amigo Ele vai Tá bom? É... Ali na bolinha do cassino A parada é o seguinte, ó Ele vai ali na bolinha do cassino Ele vai ficar ali perto Eu já vou pegar uma arma aqui, ó Topzera, mano Tá bom? Uma arma que é tiro fatal na cabeça, bicho Tá bom? Vou com essa braba aqui, ó Então a parada é o seguinte O meu amigo tá com o modo de mira diferente também Tá bom? Vocês vão entender aí na imagem do amigo Que eu vou gravar essa parte pra vocês O meu amigo vai fazer o seguinte Ele vai Ele vai seguir um amigo Vai ver que tem uma mira diferente lá Já vai dar aquela calibrada na mira Na hora que ele seguir Que ele saber o tempo Que vai vir o alerta Eu vou dar um tiro nele aqui na cabeça Headshot, tá bom? Vai vir uma tela de alerta De modo de mira E aí ele vai esperar a barrinha Que vai aparecer restaurando ali no canto direito E tiver quase acabando assim, ó Mais da metade pro final E aí ele vai entrar no cassino E ele vai aparecer com o minimapa preto E ele vai aceitar a missão do convite Do Lester lá do complexo Beleza? Fica agora com a imagem do amigo Beleza, quadrilho? Então aqui eu vou gravar a parte do amigo O que o amigo vai fazer aqui, tá bom? Primeira coisa, ele encosta aqui Perto da bolinha do cassino, tá bom? Vai vir aqui na função de amigos Beleza? E ele vai ver um amigo que tem aí Que tá com modo de mira diferente, tá bom? Então vamos seguir esse amigo Tá certo? Eu já sei que a Bitgear tem uma mira diferente Ó, veio rapidinho o alerta, tá vendo? Então eu sei mais ou menos o momento exato Que vai vir a mensagem de alerta dela Tá bom? Então eu vou cancelar Tá? E agora eu peço pro amigo já mirar na Moringa, né? Então no caso ali O amigo já mira e ele vai atirar Então presta atenção Ele já tá mirado Eu vou seguir Ela e eu já sei mais ou menos O momento certo que eu vou pedir pra atirar Aqui no meu personagem pra matar Tá bom? Então ele já tá mirado Eu vou seguir Mata Olha Matou Vai vir a mensagem de mira diferente Eu cancelo Não é pra confirmar, galera É pra cancelar Olha a barrinha lá Restaurando Mais da metade E entrei Tá bom? Entrei no momento certo E se aparecer com O minimapa preto Apareceu, galera Tá bom? Topzera demais Tá certo? Vamos ver se já tá com a mensagem aqui Do Lester Tá bom? Não tá, galera Não tem problema Tá bom? É, vem aqui Registra como chefe Tá bom? E aqui já vai chegar a mensagem Do Lester lá do cassino A mensagem azulzinha Tem que ser ela Aí eu vi comentários É, do complexo, galera Eu vi mensagem que falou assim Oh, mas, irmão Deu hotfix Quando eu aceito a mensagem Do complexo do Lester Eu fico num limbo lá Vendo um túnel Tá parecendo que Eu morri E tô no final do Né, tô vendo aquela luz No final do túnel Galera Se acontecer isso Você aceita a mensagem Do Lester verdinha Tá bom? Meu amigo Bola King Fez isso e deu certo Eu fiz também Deu certo Então ele me passou essa dica Eu tô passando pra vocês Aceitou o convite azulzinho do Lester? Ficou lá no túnel Lá, vendo a luz No final do túnel Parece que tá indo Pra outra dimensão Aceita o convite Do Lester verde Aí vai parar no apartamento Sai e pronto Tá bom? Então vamos esperar Chegar a mensagem aqui Do complexo azulzinha Beleza família Chegou aqui a mensagem Do Lester do convite azul Lá do complexo Eu vou aceitar agora Tá bom? E aqui a parada é o seguinte Galera Vai demorar um pouquinho Na nuvem Mas tenha paciência E aí o que que vai acontecer Ou a gente cai no limbo Aparece no shield Ou vai acontecer o que eu falei Vai ficar num limbo lá Muito louco Aí você aceita a mensagem Do convite Do Lester do apartamento Tá bom? O verde Aí família O que eu falei pra você É isso que tá acontecendo A luz no final do túnel Calma Você não tá morrendo Não siga essa luz No final do túnel Fica parado Só levanta o celular E agora aceita o convite Do Lester do apartamento Tá bom galera? Se isso acontecer Faça isso Ok? Tem essa solução aí Tá bom? De a gente tá desbugando aí O que já ficou super bugado Beleza? Aí família Agora pronto Agora é só sair Pronto Tá bom? Não é Aí temos essa solução aqui Tá bom galera? De quando acontecer Essa loucura louca Você Aceita o outro convite Tá? Que você tem que ter Tem que ter um golpe em andamento Igual tem um lá no complexo Pra vir a mensagem E aí Igual Tem aqui no apartamento Pra vir a mensagem Pronto Tá bom? Olha aí Tá com o minimapa preto Tá bugado E ainda o amigo Pode ligar Pelo mecânico Pra tá chamando o veículo Pra você Ok? Rebenta no like Agora vamos voltar Com a minha imagem lá Tá bom? Pra gente continuar o vídeo Beleza? Pode chamar Qualquer veículo Por aqui Tá bugado Beleza? Beleza família Meu amigo Tá chegando aqui Vocês viram aí Que ele aparece O amigo aparece lá No Monte Chile De lá Bugadão E pá Tá bom? Então a parada é o seguinte Já tá bugado Vou entrar aqui No meu slot mágico Ele vai entrar também Tá bom? Já tá bugadão Daquele pique Ok? E aqui é o seguinte Galera Seta pra direita Aqui no centro De operação móvel Vou ficar travado Tá bom? Vou ficar travado Meu amigo agora desce do carro Ele já desceu Agora ele entra novamente No carro Tá bom? E eu vou dar ré Direto aqui no estacionamento Do cassino Clico no estacionamento Aperto o botão PS Ou o botão Xbox Se tiver no Xbox Tá certo? Botão PS No PS4 Aqui a gente aguarda 40 segundos Eu vou dar um corte no vidro Passou 40 segundos Eu já volto com vocês Beleza pessoal Voltamos aqui Então passou 40 segundos A 50 segundos Pede pro seu amigo agora Clicar pra sair do carro Ó O Scott já clicou Tá bom galera? Então a parada aqui É o seguinte Vamos ficar na tela preta Beleza? E aqui é o seguinte Galera Vamos seguir o amigo Com o modo de mira Diferente Tá bom? Eu já sei que tem um brother Aqui O Madruga Salve Madruga Manda um salve aí Pro Chaves e tudo Que achou Eu tô ligado que o Madruga Já testei a mira aqui Ele nem sabe que eu tô dando Joy dele Tá bom? Então eu vou seguir ele Eu sei que ele tá com o modo de mira Diferente Vai vir a primeira mensagem De alerta Eu confirmo A segunda eu cancelo Vai dar essa bugada muito louca Aperte Start GTA Online Vai vir kit criminal Clicou Abriu Volta tudo Clica pra sair do carro Vai cair do limbo assim ó Loucão de paraquedas Beleza? E aí pessoal Meu amigo agora Fica ali Eita bicho Já né? Eu ia Cai já quase em cima da bolinha Ele fica perto do com Tá bom? Ele tem que ficar assim ó Perto do centro de operação móvel O carro dele já tá aqui Eu vou pegar em cima do meu slot mágico Então vamos lá ó Chegou aqui Clica pra entrar sozinho Vou ficar numa tela preta infinita de novo Tá bom? Vou seguir o madruguinha lá de novo Que eu já tô ligado Que o brother aqui tá com o modo de mira diferente Foi testado antes de começar a fazer o glitch Então eu aconselho vocês testarem aí Pelo menos uns dois, três com a mira diferente Confirma a primeira Cancela a segunda Corre em primeira pessoa Assim vai ficar desse jeito Corre Entra no carro E a gente vai ser puxado pra dentro do centro de operação móvel É muito importante que você assista o vídeo primeiro Pra depois ir fazendo Ainda mais quando envolve slot mágico Ok? Galera Agora esse aqui é o meu slot mágico Tá bom? Ele é o meu slot mágico agora Esse aqui Então Agora vai vir uma parte muito louca Tá? Eu preciso Agora vocês entender uma coisa Família Ó Vou mostrar na tela agora Entenda Ó Eu vou mostrar na tela aqui a imagem Ó Eu vou ir agora É... Na Los Santos Tá bom? Então a parada é o seguinte Eu vou mostrar aqui a imagem Essa imagem aqui que eu quero mostrar O slot mágico Ele não transfere roda Ele troca roda Do carro e de aeronave Tá bom? Então entenda aqui Ó Vou dar um zoomzão aqui Nessa imagem que vocês estão vendo aqui Ó Lado direito Rodas, né É... Da Bene De uma família Lado esquerdo Rodas da Bene De outra família Que é as rodas mais douradas lá Tá bom? As douradas e as pratas Aqui é aquelas outras lá Tá bom? Então lado direito e lado esquerdo Família Entenda uma coisa Ó Eu quero colocar uma roda Vamos supor Eu quero colocar a roda palito No meu Acula Só que o Acula É necessário ter Rodas da Bene Pra mim poder trocar a roda da Bene Dele Ele tem que ter roda da Bene Aí você fala Mas o irmão É... Eu não tenho Acula com roda da Bene Eu tenho ele comprado lá na loja Então tudo bem Então você vai colocar uma roda esportiva No seu Revolter agora E aí aquele Acula Vai ficar com roda de carro Mod também Tá bom? Só não vai ser da Bene Tá bom? O Acula que o meu amigo tem Ele é roda da Bene Então eu consigo trocar a roda da Bene Dele Então eu quero colocar Vamos lá Presta atenção aqui Família Ó Olha aqui na listinha aqui Ó Do lado direito Tá vendo? Ó Aí em cima É aqui ó Chrome é cromada Tá bom? Vamos dar um exemplo Eu quero colocar A roda aqui ó A C5 Aqui ó Psicodélica Eu quero colocar a roda da Bene Psicodélico no Acula Então eu vou na roda cromada lá Na Los Santos esportiva Beleza? E vou colocar a roda número 5 cromo E aí vai dar a roda psicodélico Que é essa daqui ó A primeira, a segunda, a terceira da primeira fileira Da primeira fileira do lado direito aqui Tá bom? Psicodélico Então se eu colocar a roda cromo esportiva Nesse meu revolter aqui Número 5 Vai dar A psicodélico Tá vendo aqui ó C5 Cromo C5 Esportiva Na frente tem psicodélico escrito Então vai dar a psicodélico Que é essa roda aqui ó A primeira fileira Né A terceira roda Tá certo? Entenderam aí? Tá bom? Então aqui É as cromo Tá bom? Em cima aqui ó Embaixo na verdade Tem aqui ó A número 16 Tá vendo aqui ó Esportiva Dessa aqui ó Esportiva Número 16 Clean Tá bom? Qual que é a clean? A clean é essa roda aqui família ó A roda É a primeira roda da terceira fileira Aquela palítica A mais conhecida Então se eu colocar a roda 16 esportiva Vai dar a clean da Bene Tá bom? Então agora eu vou lá Tá certo? Vou tirar aqui a imagem Eu vou lá Na Los Santos Vou colocar a roda esportiva Número 16 Agora nesse meu A tartan Que é o slot mágico E aí vai dar roda palito Tá bom? No Acula Porque ele já é roda da Bene Então eu troco a roda da Bene Eu não coloco roda da Bene O slot mágico não transfere roda Ele troca roda Tá bom? Então vamos lá Vou dar um corte Já vou aparecer na Los Santos Família Tô chegando aqui ó Na Los Santos Tá bom? Então a parada é o seguinte Então eu vou colocar Eu vou vir em rodas esportiva Tá bom? Rodas aqui ó Roda Esse tipo de roda Esportiva Tá bom? Então se eu quiser essa psicodélica Eu venho em cromo Coloca a número 5 Aí essa é a psicodélica Chromo número 5 Se eu quiser a cleaner palito Tá bom? Eu vou colocar a número 16 Essa daqui Então eu quero a número 16 Tá bom? Eu vou vir aqui agora No pneu Opa Pneu Vou colocar o design Só que eu acho que esses nomezinhos não passam Tá bom galera? Mas enfim Coloquei Tá? Então aqui essa roda No meu acula Que eu vou pegar do meu amigo Com o Bene Eu vou conseguir trocar Vou colocar palito nele Tá? Então corte no vídeo Tô indo lá pro fliperama Família Tô chegando aqui ó Então vamos lá Eu falei fliperama Mas é cassino Tá bom galera? Então agora meu amigo Vamos bugar de novo Tá bom? Ele vai entrar aqui Tô aqui agora galera Na hora que ele me bugar Que ele me largar ali no cassino No estacionamento Ele vai sair da sessão Mas pra que mano O amigo precisa sair da sessão? Porque ele precisa chamar O centro de operação móvel dele E ele não consegue Tando bugado ali Tá bom? Então Mesmo esquema Eu dou seta pra direita aqui Ficou travado O amigo desce do carro Eu vou dar ré direto aqui Tá bom? Vou clicar aqui em estacionamento Beleza? Vou apertar o botão PS O botão Xbox Vou ficar aqui 40 segundos Passou os 40 segundos Eu volto com vocês Eu volto com vocês Quadrilha Voltando aqui Então a parada é o seguinte Passou o tempo aqui 40 segundos a 50 O amigo pode descer do carro E nesse momento Ele já adianta o processo Ele já vai GTA Online Criador já sai da sessão E volta Pra ele chamar o centro de operação móvel E pra ele chamar o Akula Tá bom? Enquanto isso Eu vou fazendo o processo aqui Meu amigo tá saindo da sessão E ele vai voltar Beleza? Então a parada é o seguinte Família Vou seguir aqui Mesmo esquema Tá bom? Vou seguir o amigo Com modo de mira diferente Que tá jogando GTA Online Tá bom? Clico aqui Pra entrar no jogo Vai vir o primeiro alerta Eu confirmo E o segundo Eu cancelo Beleza? Guardar aqui Vamos filho Vamos que vai sair mais um filme aí Bicho Vem logo o alerta Xbox é foda Aí ó Primeiro alerta Segundo Cancelo Confirmo o primeiro Segundo Eu cancelo Kit criminal Tá bom? Clicou Voltou Pum Pulou Paraquedas Bugou Beleza? Então Quadrilha A parada é o seguinte Meu slot mágico Tá bugado no chão Tá vendo? Ele tá aqui ó Cai em cima dele Tá no chão Tá bom? É necessário que eu me afaste Com o carro de rua E eu tenho que chamar o veículo pessoal Pelo menu de interação Que é o slot mágico Tá bom? Quadrilha É o slot mágico Tem que desbugar ele do chão Tá? O processo para fazer É assim Tá certo? Então meu amigo já saiu Pode ver que eu tô sozinho na sessão E ele daqui a pouco Ele já tá voltando aí Tá bom? E ele vai chamar o centro de operação móvel dele Ele tem que sair Se é um glitch Se é um glitch que dá pra chamar O centro de operação móvel É... Sem precisar sair da sessão Ia ser tranquilo Tá bom galera? Que nem aquele de explodir o com Beleza? Mas esse aqui não O do cassino do fliperama não Tá bom? Então é necessário Que o amigo É... Saia da sessão Tá bom? Se você tiver mais um amigo É ótimo Tá bom? É ótimo Tá? Aí o amigo convida pro com Galera ó Veículo Solucitar veículo pessoal Né? Aí vai aparecer o meu slot mágico Que eu desbuguei lá da terra Lá debaixo do chão lá Tá bom? É ele aqui ó Amém? Então galera Vou voltar ali Tá bom? Vou dar um corte no vídeo Que o meu amigo vai trazer O centro de operação móvel dele E o Akula também Tá? Pra gente poder fazer o processo Então já vou dar um corte no vídeo Pra não ficar muito longo Já é o tempo dele chegar E trazer o centro de operação móvel E o Akula Beleza? Beleza quadrilho ó Tamo de volta aqui Meu amigo já chamou O centro de operação móvel dele Tá bom? My friend Com Ok? Guys Tá bom? E aqui ele chamou o Akula dele Tá bom pessoal? Veja aqui ó É É Um Akula Com Benny Tá bom? Então vai transferir Aquela roda esportiva Número 16 lá Vai virar Um palito aqui Porque esse Akula é Benny Aí você pergunta Mas irmão Se o meu Revolter já tiver Benny Eu consigo transferir direto Pro Akula? Sim Você consegue Se você já tem Um Um Revolter Tá bom? Com roda da Benny Na faixa branca Vai transferir a roda Que tiver no Revolter Direto Pro O Akula Mas o Akula Tem que ser Benny Tá bom? Igual eu falei Se o Akula do seu amigo Que nem ele trouxe esse aqui Esse aqui é do meu amigo Tá bom? Não é meu Se o Akula Do meu amigo Fosse um direto da loja Eu colocaria Aquela roda que eu coloquei esportiva ali Passa pra ele Tá bom? Aí já é um carro mod Porque é roda esportiva de carro Não vai ser Benny Mas vai ser um carro mod Ou um aeronave mod Tá bom? Então família A parada é o seguinte Agora o meu amigo Entra no centro de operação móvel dele Tá bom? Eu entro aqui no Akula dele Beleza? Olha lá Ele já tá indo lá Tá bom? E ele vai me mandar um convite Pra dentro do centro de operação móvel dele É assim o processo Beleza? E ó Ó o meu Meu slot mágico Tá ali sem rastreador Tá bom? Tá ali sem rastreador Beleza? Então a parada é o seguinte Vou vir aqui ó Vou convidar Tá bom? É Ah lá Ele convidou Vou aceitar aqui Tá certo? Fiquei numa tela preta infinita Tá bom? É Cadê? Vamos no madruguinha Madruguinha Sigo aqui ó Vamos seguir O amigo que eu já tô ligado Que tá com a mira diferente Confirmo o primeiro alerta Cancela o segundo Vou ficar travado Beleza? Nesse momento Se o amigo quiser sair do centro de operação móvel Eu creio que pode sair Mas é melhor esperar eu ser puxado Tá bom galera? É melhor Quando ele vê lá no com dele Falou Mano Clicou Pareceu uma aeronave aqui O bagulho ficou louco Bicho Aí ele já pode sair Enquanto isso eu tô travado aqui ó Veja que o meu minimapa Tá bom? Tá aparecendo ali Preto Beleza? Eu falei galera Que meu carro tava sem rastreador Mas não é agora não Tá? Ele ainda tá com o rastreador É na hora que eu ser puxado Pro meu com com a aeronave do meu amigo Aí meu slotmático vai ficar sem rastreador no minimapa ali Vocês vão ver que bugada maluca Tá certo? Então ó Tem que aguardar aqui Tá? Daqui a pouco Em questão de segundos O minimapa Olha lá Desbugou o minimapa Já já eu vou ser puxado tela preta Tá bom? Vou ser puxado pra dentro do centro de operação móvel Beleza? Pronto Fui puxado Tá bom família? Deu tela preta Beleza? Vamos ver o que vai dar aqui Às vezes acontece uns bug muito doido Explode Ó amém Não deu nada Apareci de boa Não apareci com a aeronave nem nada Tá bom galera? Mas deu certo Às vezes acontece Ela já cai lá Não sei lá Ó o amigo avisou Ele viu ele lá no com Tá bom? Agora o amigo pode sair Tá bom? Veja que o slot mágico continua aqui fora Tá bom galera? Ó Ó Agora sim tá sem rastreador Tá bom? Tá vendo? Então beleza Agora quadrilha Agora vem a hora Vamos preparar aí PS4 Quiser preparar aí É Ó Veja que o Que o Que o Que o Que o Que o meu revolter pegou a placa do Akula Tá bom? Eu já queria mandar um salve pro Memories aí galera Esqueci de falar O Memories que me passou esse Akula aí Já vou deixar o Twitter dele aí Ele pediu pra dar essa moral aí Tá bom? Ele que me passou esse Akula Na BN Pra eu poder gravar esse vídeo pra vocês Tá bom? Então valeu Memories Estamos junto O Twitter do Memories vai tá aí na descrição Tá bom Quadrilha? Família É o seguinte Aqui a gente já dá aquela preparada Tá? O amigo se quiser já pode sair do centro de operação móvel A gente vai desligar a internet Beleza? Tá? Então ó Vai dar seta pra direita Vai entrar direto Botão do Xbox Vem aqui Configuração Tá bom? E desliga a internet PS4 Mesmo esquema Tá bom? Pode desligar aí Volta tudo Vai dar uma tela de conexão Foi perdida Confirma Botão do Xbox Ou botão PS Configuração de rede E liga a internet Tá bom? Vou dar um corte no vídeo Que eu vou aparecer lá no modo história Do modo história E eu vou para É... Uma sessão de convite Eu volto pra sessão do amigo E vou mostrar pra você o resultado Que teve esse nosso mini filme Aí Quadrilha ó Cheguei aqui né Na sessão Tá bom? Vou vir aqui Menu de interação Propriedade imóvel Centro de operação móvel Solicitar veículo pessoal E aí? Será que vai vir uma cula na tartan Com roda palito? Tá bom? Tem que aparecer o ícone de avião Ali ó Apareceu hein Será? E aí família Será? Nossa bicho Olha aí família Que que eu falei? Que aquela roda esportiva Número 16 Ia virar o que? A clear Tá bom? A clear Quer que eu mostre a imagem aí de novo? Quadrilha Quer que eu mostre a imagem aí de novo? Olha lá ó Número 16 Vai dar a clear Olha lá ó 16 clear Olha ali em cima Clear é o nome É a palito né? Então É isso família É isso Tá bom? Tá aí ó O acula Na tartan azul Com rodas da Benny Na palito Então eu troquei a roda da Benny Que tinha nesse acula aqui Tá bom galera? Veja que ele fica sem faixa branca Porque Quando a gente troca Ele não pega Mas se eu mandasse uma roda da Benny Direto Tá? Direto na No Se eu mandasse uma roda da Benny Direto do revolter Pro acula Ele Pegaria com faixa Tá bom quadrilha? Ó A luz ali Pega também Tá bom? É que essa é a luz Pode ver A luz É mod né? Aquele azul lá Se quisesse colocar uma luz vermelha Ele ia pegar uma luz vermelha Tá bom quadrilha? Esse aqui é o meu slot mágico Não se esqueça disso Pra gente poder ficar com esse acula Que a gente acabou de criar É necessário eu passar agora Pro meu amigo E eu vou passar pro Scott Ele me ajudou Então eu fiz essa aeronave monstra Eu passo pra ele E ele passa pra mim de volta Aí depois eu compro um carro Em cima dessa aeronave aqui Tá bom família? Tá? Depois que eu passar pro Scott Tá? Eu tenho que passar Se eu desligar o jogo agora Vai virar uma acula de loja Com roda normal Sem estampa Sem nada Não se esquece Que tem que passar agora Essa aeronave pro amigo Tá bom? E o amigo passa pra você de volta E depois você compra um carro Em cima dessa aeronave Que tá no com Beleza? Então muito obrigado Scott Valeu pela força meu parceiro Tamo junto Galera arrebenta no botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo